A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta história de ganância e cobiça Nossos personagens se agitam para levar vantagem Uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Será que você não tem ideia nem para inventar uma história mais convincente? Olha, você é burra assim lá longe Olha, não me ofende não, hein? Eu ainda estou elogiando, idiota Estão batendo Eu vi que eu não sou surdo Mas o que será? Eu abro Não Deixa que eu veja quem é Quem é? Abra de uma vez, Marcos Temos uma conversinha muito interessante Ah, é você Que novidade é essa você aqui? Você devia saber Bonito papel, né? Papelão Peraí, peraí Que papo furado é esse, cara? Papo furado você vai ver É, o que foi que você já aprontou, hein, Marcos? Não se meta que o assunto não é com você Mas eu tenho o direito de saber Fecha a batraca Olha aqui, ô cara Vamos lá fora Vamos conversar na rua que é melhor Acho melhor mesmo Vamos de uma vez Olha aqui, ô Marcos Rico calado Volte para a cama e não me aborreça, viu? Eu já não estou muito bom, não Vê lá se quer receber o pagamento antes do mês acabar Vamos embora, cara Sempre assim Ele me maltrata na frente de todo mundo Mas boa coisa ele não deve ter feito Para o outro vir bater aqui em casa Boa coisa não foi Ah, mas eu vou descobrir o que foi Juro que descubro Vamos lá, cara Abre o bico Diz logo o que é que está sentindo Você armou uma suja comigo, cara Suja? Eu não sei de que você está falando Sabe muito bem, sim Você perguntou o endereço do João Paulo E foi lá se oferecer para levar ele e a mãe dele até São Comado O que é que tem isso, Timacho? João Paulo também é meu amigo, não é? Ah, é Só se virou de repente, cara Vocês mal se conheciam? Que papo é esse? Fui lá, fui lá, sim Daí Não, Leocádio é uma coroa muito bacana Boa praça, educada Eu me amarrei na dela, tá aí Não fiz nada demais, não Eu só ajudei Mas eu sei com que intenção Você está armando para cima de mim Para cima de você? Ah, não sei por quê Claro que sabe Você ouviu falar na prima do João Paulo, né? Uma garota cheia da grana Filha de milionários Está querendo entrar na boca Mas eu vou logo avisando Quem vai avisando logo sou eu, meu chapa Não se meta no meu caminho Se não quer se dar mal, tá sabendo? Espera aí, que papo é esse, hein? É esse mesmo, cara Eu não vejo roda na tua baiana, tá sabendo? Você pode ter muito valente Rapaz, só as negras Pra cima de mim, não Eu quando me meto num negócio Não sou de botar o galho dentro Por dar caia aquela palha É, mas o plano era meu, cara O plano era meu Eu descobri o mapa do tesouro E agora você É isso aí Se não gostar, como a menos Já estou de amizade feita Com a coroa do João Paulo E quando a mina chegar Eu vou dar em cima dela, sim E acho bom você não se medir Não, ela é, ô Marco, essa não Isso não vai ficar assim, não Se você avançar no que é meu O que é que você vai fazer? O que é que vai fazer? Ô Marco Vai avançar no que é meu, é? Vai dar em cima da Raquel? Pode levar ela todinha pra você Olha, eu dou de papel passado, tá sabendo? É um favor que você me faz Sim, é Se manda, cara Sai do meu pé que é uma boa Você não sabe quem está se metendo, hein? Eu te incesto direitinho, hein? Tá muito bem Você apela pra ignorância Porque sabe que está errado Mas o mundo dá muitas voltas, cara A gente se encontra por aí adiante. Quando você quiser. E agora vai procurar tua turma, tá? Te manda que eu tenho mais o que fazer. Adeus, viu? Até nunca. Safado. Eu sou o sujeito mais à toa. É, mas ele me paga. Eu vou preparar uma boa pra ele. Eu não vou desistir da garota, não. Qual é? Vou fazer a concorrência firme e forte com ele. Ele vai ver. Então, queridinha, gostou da viagem? É, a paisagem do caminho é bonita. Foi uma boa viagem. Eu não lhe disse. Se viéssemos de avião, você não via tanta coisa bonita. Mas eu tenho tanta vontade de andar de avião. Não há de faltar a ocasião. Quando seu pai chegar, você fala com ele. Eu garanto que ele logo inventa uma viagem qualquer só para satisfazer a sua vontade. Esse seu apartamento é muito pequenininho. É, pra você ver como eu e seu tio temos vivido ultimamente. Aqui nesse aperto todo. E vamos ficar aqui até papai chegar? Talvez sim, talvez não. Não estou entendendo, tia. Nem precisa. Bom, agora fique aqui direitinho que eu preciso dar um pulinho na rua. Ah, senhora, vai demorar? Não, meu amor. Eu vou ali. Volto já. Não se preocupe. Eu não tenho medo de nada, não, senhora? Ah, muito bem. Assim é que deve ser. Eu não demoro. Ah. E o tio Saulo, onde está? Ah, aquele dia... O seu tio, ele deve estar lá na calçada conversando com os amigos. Coitado, não tem com o que se distrair entre as quatro paredes desse apartamentozinho. Então ele precisa tomar um pouco de ar. É. E eu não demoro. Sim, queridinha. Olha, fique quietinha. Sim, senhora. Saulo. Hein? Saulo, passe já aqui. Mas você é aqui, tia. E tira essas mãos de cima do meu ombro, Saulo. E puxe na minha frente. Mas, querida, que escândalo é esse? É isso mesmo, eu não posso me distrair. Nem um minuto que o senhor vem logo se juntar a esses capadotos para fazer das suas. Puxe na minha frente. Eu estou tomando uma cervejinha com os amigos. O senhor se aposentou mais cedo do que devia porque é um homem doente. Pois ser doente não pode andar metido em farras. Farra, Titita? Mas que farra? Apenas uns copinhos com os amigos, nada de mais? Ah, sim, nada de mais para você, que é um sem moral, um inconsequente. Se para você não tem nada de mais, para mim tem e muita coisa. Não se perde, Titita, eu vou esvadear o copo. Ah, o que você fez, Titita? Com volta, Befe, eu atirei longe o seu maldito copo de cerveja. Olha aí, é bom que vocês todos fiquem logo sabendo que eu não quero o meu marido de gandaia com nenhum cafajeste desse maldito bairro. Se eu tornar a encontrar ele no meio de vocês, eu chamo a polícia. Eu vou na casa de um por um e ergo o escândalo daqueles. Olha, evitem a presença desse idiota se não querem se ver comigo. No amor de Deus, Titita. E antes que me esqueça, Titita é o diabo que o carregue. Puxe já da minha frente, Ed. Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Da história, eles saltaram no carro e estão entrando no restaurante. O velhote é uma figura. É, mas parece ter mesmo muito dinheiro. Acho melhor ficar aqui de tocaia. Mais tarde, certamente, vão sair para algum lugar. E eu os seguirei de perto. É, eu vou tomar alguma coisa naquele barzinho Que tem umas cadeiras na calçada, o bar do Fernando. Vou lá. É isso. Assim eu poderei vigiar a porta do restaurante E ver quando o Raquel e o velhote saíram. É um bom posto de observação. Ó, Isaías, um soco, por favor. Agora é sentar e esperar. Vamos dar tempo para os dois pombinhos conversarem à vontade. Marcos. Ô, João Paulo, o que você faz perdido por aqui? Dando umas voltas. Estava para querendo uma garota, mas ela se amarrou num cara de moto e saiu com ele, né? E andando sem destino. Senta aí, cara. Tom Choupinho? Aceito. Sua mãe, como é que está? Ah, numa boa. Minha mãe gosta muito da casa de São Conrado. Pena que a gente não possa morar sem o que é. Por que não? O coroa da casa não é seu tio? Ah, tio por afinidade. Ah, e daí? Era casado com minha tia, irmã de minha mãe. Propriamente meu tio. Ah, sem essa, cara. Olha aqui. O velho tem grana como capir, não tem? Dizem que sim. Pouco me lembro dele. Vivia viajando. Não tem nada a ver se ele é rico. Sua mãe sempre cuidou das coisas dele, tá a casa e tudo mais, não é? Não, não foi sempre assim. Agora que ele mandou mamãe pegar a chave como procurador dele, dar uma limpeza, contratar criados e tudo mais. É, não é assim. Sua mãe não é criada do velho para fazer tudo isso assim a troco de nada. Vocês deviam forçar a barra para ir morar de vez em São Conrado. Olha aqui. Eu no seu lugar me agarrava com o velho, fazia a cabeça dele e nunca mais saía de lá. Não tem jeito para essas coisas. Oi, Isaí. Oi, Isaí. Vai mais um, senhor. Outro. O meu amigo aqui. Alô. Mamãe fala muito de você. Sou você um cara 100%. Aqui para nós, senhor. Eu também me amarrei na tua coroa. Simples, sem besteira. Bacana mesmo. Olha, sempre que eu puder eu dou uma passada por lá para ver a velha. Aparece quando quiser. Aí, aqui. Aquele nosso trato de fazer uma festinha, um embalo no fim de semana. Tá de pé? Nossa, se você conseguir a aprovação de mamãe, tudo bem. Falado, falado. Deixa comigo. Deixa comigo que eu me encarrego da tua coroa. Deixa comigo. Tá esperando alguém? Quem eu? Não, não. Estou de bobeira por aí. Parei o carro ali adiante e resolvi tomar um choppinho para refrescar a cuca. Uma boa. Mas eu não posso demorar muito. A condição à noite fica muito difícil. Tem nada, não. Eu te levo em casa depois. Vai ser um incômodo, cara. É distante e é gasosa da cara, né? Não se preocupe. Olha, que eu só faço o que eu posso. Se eu estou me oferecendo para levar você em casa, é porque posso levar. Sem nenhum prejuízo para as minhas finanças. Então tá bem. Vamos tomar um choppinho e curtir um pouco à noite. Isso, assim é que eu gosto de ver. Já está pronta, queridinha. Já. Esse vestido está bom. Está excelente. Seu tio ainda está se aprontando, como sempre. Você vai sair desse banheiro hoje ou não, Saulo? Já vou, Titi. Estou pondo a gravata. Sei para que gravata. Um calor desses e ele todo engravatado, como se fosse alguém importante. Sai daí de uma vez! Pronto, estou prontinho. Podemos ir? Eu vou apanhar a minha bolsa e a valise que arrumei. Onde é que nós vamos, tia Marta? Ah, por enquanto é segredo. Mas logo, logo você vai ficar sabendo. Está pronta? Estou, sim, senhora. Então vamos embora. Ô, Saulo. O que é a titita? Pegue a valise. Ah, Ander, vamos embora que já não é sem tempo. Eu não gosto de andar na rua tarde da noite. Já passa das soitas. A culpa não é minha. Foi você mesmo que... Deixa de conversar. Vamos andando, andando. Tá, tá, tá. Eu só quero ver a sensação que vamos causar. Ah, mas vai ser uma surpresa e tanto. Como é que é, João Paulo? Ah, tais aí também, é, Marta? Sim, meu querido Wilsinho. Nós não contávamos com a sua presença, mas já que chegou, né, seja bem-vindo. Eu não estou atrapalhando coisa alguma, não, né? Atrapalhando o quê, Wilsinho? Eu e o Marcos estamos aqui de bobeira. Ah, de bobeira? Então é mesmo muita coincidência. Coincidência por quê? Bom, agora mesmo eu passei por aquele restaurante e vi uma pessoa nossa conhecida. Foi mesmo, é? Pois parabéns pra você por causa disso. O que que é, hein? Seus dois parecem que não estão afinando muito bem. Vocês brigaram, foi? É por causa de uma pessoa nossa conhecida. Não foi, Marcos? Eu não sei de nada. Você que está dizendo. Cole a boca, cara. Mas vejam. Vejam quem vem saindo do restaurante. Quem é? Oh, mas é Raquel. E não está sozinho. Pelo contrário. Ela está muito bem acompanhada. Sabem que aquele coroa vive montado na grana? Caixa altíssima. Parece que dessa vez a Raquel acertou o passo. Você quer fazer o favor de parar com isso, cara? É, mas o que foi que eu disse de mal? Raquel está acompanhada por um cara da pesada. Eu não tenho culpa, não. Agora se você está com dor de cotovelo... O que que é isso, Marcos? Petróleo, petróleo. Eu não quero saber de nada. Levanta-se, cara. Levanta-se, quer apanhar mais. Levanta-se. Você... Vamos. Ah, o meu queixo. Eu acho que eu perdi um dente. Levante-se uma vez que eu quebro o resto da sua dentadura. Isso, Marcos. Vamos embora. Já estamos juntando gente. Olha o garçom vindo aí. Foi nada não, Isaia. Foi nada não. Foi nada. Toma aqui. Aqui tem dinheiro para pagar o jogo e o prejuízo. Pode guardar o jogo. Pode guardar o jogo. Vamos embora, João Paulo. Bora, bora. Ai, o meu queixo. Meu Deus. Sangue? Eu estou cuspindo sangue? Ah, mas isso... Isso não fica assim, não. Ele ainda me paga. Já vai. Já vai. É você, meu filho. Eu já estou indo. Oh, o que significa isto? Surpresa. Aqui estamos nós, Cadinha. Eu, Saulo e a nossa querida sobrinha Lídia. Iriamos para ficar. Afinal, esta casa é dela, não é mesmo? Surpresa. Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro. Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro. A Rádio Nacional apresentou... A Corrida do Ouro. Uma novela original de Rodrigues Aguiar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL